O canto do negro vem lá do aço É belo como a íris dos olhos de Deus, de Deus E no rap e no batuque e no choque do aço Eu quero penetrar no laço afro que é meu e seu Vem cantar, meu povo Vem cantar, você Bate os pés no chão, moçada E diz que é do ilê Aê, lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa me faz chorar Lá vem a negrada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa me faz chorar Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Tu és o mais belo dos belos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamo de pérola negra Ê, pérola negra Pérola negra Pérola negra Minha pérola negra Ê, pérola negra Pérola negra Minha pérola negra Obrigada.